Você prefere Roraima com ou sem obras? Pensando bem, você não tem motivo para ficar indeciso na hora de votar para deputado federal. Vote 1510, vote 1510 e confirme. Quero falar para quem ainda não escolheu um deputado federal. E lembrar que bons e maus políticos são escolhidos com o voto de todos. Sou candidata porque sempre trabalhei muito. Fiz obras e projetos sociais, trabalhei pela saúde, educação, pelos servidores públicos, enfim, por todas as pessoas. Você conhece minha seriedade e compromisso. E é por isso que quero pedir que não troque seu voto por dinheiro ou pequenos favores. Candidatos que compram voto não respeitam o eleitor, não cumprem promessas e não trabalham. Faça uma boa escolha. Peço seu voto. Vote 1510. Tereza 1510. A gente acredita, a gente confia.